A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Bordéis fechados, a polícia com pouco trabalho porque os crimes diminuíram, as vendas de bíblia dispararam por todo o país. Essa é a história de Evan Roberts, líder do avivamento de Gales. Eu sou Robert Slardom, esses são os generais de Deus. Os generais de Deus com Robert Slardom Evan Roberts, o avivalista galês Evangelicos pentecostais, todos reputam grande valor ao avivamento de Gales. É um dos avivamentos mais impressionantes que eu já li e já pesquisei nos meus anos de pesquisa sobre grandes líderes e movimentos. E é disso que falaremos hoje, sobre como Deus escolheu um jovem chamado Evan Roberts. Ele tinha vinte e poucos quando Deus o escolheu, então você não precisa ser doutor, teólogo, ter toda a experiência que vem do tipo certo de família. Você tem que ter o coração correto e Deus vai te usar. Muitos de vocês têm o coração correto, mas já ouviram, ah, você não tem esse nível de educação, não veio dessa igreja. Isso não quer dizer nada. Deus vai responder à condição do coração de um homem ou de uma mulher. Evan nasceu no país de Gales. Sua família trabalhou nas minas de carvão, assim como ele também, na juventude. Ele era conhecido por como entrava nas minas. Naquela época não havia leis contra trabalho infantil, então crianças e adolescentes trabalhavam como adultos nas minas. Então ele levava sua Bíblia consigo para dentro das minas e durante o seu intervalo, ele lia as escrituras, durante o almoço lia as escrituras, e ele fazia um pequeno buraco na parede da mina e às vezes deixava sua Bíblia ali. Uma vez houve uma explosão e a explosão queimou algumas páginas da Bíblia e essa Bíblia se tornou famosa, usada por toda a vida dele durante todo o avivamento que aconteceu. Então falar da vida do Evan Roberts é muito interessante. A família dele era cristã, então eles cresceram ensinando histórias bíblicas, indo para a igreja, mas... Evan Roberts deu um passo além. Ele parecia ter um relacionamento pessoal com Deus que não era influenciado pelo pastor ou pelos seus pais. Era algo particular. E era tão intenso que às vezes as pessoas notavam ele andando pela rua, indo para a escola, indo para a casa ou para alguma loja, e ele simplesmente parava ao lado da rua e ficava falando como se falasse palavras ao vento. E as pessoas que passavam perto, passando de charrete ou de algum carro bem antigo, mais de charrete, olhavam para aquele jovem, sabe, falando sozinho e achavam que havia algo de errado com ele. Então seus pais o levaram para o médico para verificar se havia mesmo algo errado. E o médico disse que Evan Roberts tinha uma fixação religiosa e que com o tempo aquilo ia passar. Bem, eu não acho que a fixação religiosa dele parou em algum momento, só cresceu e cresceu e cresceu. E eu não acho que deveriam achar que era um problema um jovem parar e ficar falando com Deus. Um jovem que fala com Deus não vai ficar falando com as pessoas erradas. Então Evan Roberts também era um jovem que influenciava seus amigos. E quando você estuda a vida deles, especialmente os primeiros anos, é importante considerar suas amizades. Todos nós somos influenciados pelas pessoas com quem andamos, com quem falamos, a quem nós fazemos nossas perguntas, pelas reações às nossas conversas e também pelas atividades. Evan Roberts era alguém que se você não encontrasse em casa ou se não encontrasse na escola, você poderia encontrá-lo praticando esporte com os amigos, mas mais provavelmente você o encontraria na igreja, na Capela Moriá, sua igreja local na cidade. Então ele estava numa reunião de avivamento e um dos seus amigos foi com ele participar desta reunião e era o momento de eles orarem. Então todos ficavam de joelhos perto do banco onde estavam, alguns caminhavam para a frente da igreja, o culto estava chegando ao final. Naquela época as pessoas eram chamadas ao altar para orar e era assim que terminavam os cultos. Hoje nós terminamos com uma música alegre, damos um grito de louvor e terminamos o culto. Naquela época terminavam o culto com a oração. E Evan Roberts se ajoelhou e o Espírito de Deus veio sobre ele, falou com ele e lhe mostrou que estava vindo um grande avivamento para o país de Gales e ele seria parte daquele grande avivamento. E nesta visão, nessa visitação, Deus lhe disse que mais de 100 mil almas viriam em um curto espaço de tempo. Então quando a visão terminou, ele saiu dela, ele virou para o seu amigo e disse, você crê que Deus pode nos dar 100 mil almas no país de Gales? E o seu amigo disse sim. Sabe, para mim eu me alegro porque ele teve um amigo que disse sim. Algum outro amigo poderia dizer, eu acho que não, e daria todas as razões pelas quais algo como aquilo não aconteceria. Isso me lembra na Bíblia de Daniel e dos seus três amigos, quando o rei queria matar todos os sábios porque não conseguiam interpretar seu sonho. Daniel diz, me dê um tempo, ele sai da sala do trono do rei, vai para os seus amigos e diz, temos que orar, e todos entram em oração e saem com a resposta. Graças a Deus que temos esse tipo de amigos que Evan Roberts tinha. Ele vai para a sua igreja local, na Capela Moriá, pergunta ao pastor se pode fazer uma reunião de jovens depois do culto domingo de manhã. Bem, a maioria que apareceu eram adultos, uma ou dois jovens só. E nesse encontro de jovens com cerca de talvez 14 pessoas, ele expressou o que Deus havia dito a ele e fez uma famosa oração, ó Senhor quebranta-nos, quebranta-nos Senhor. E esta foi a oração que começou a acender o Espírito de Deus no coração dos homens no país de Gales. E desse pequeno culto de avivamento, ou desse pequeno culto de jovens, surgiram reuniões de avivamento e começaram a crescer, começaram a aumentar, a afetar as nações, e agora, mais de 100 anos depois, nós ainda admiramos e amamos isto. Eu sempre gostei de ler o que aconteceu no avivamento do país de Gales, o que deu certo, o que deu errado. E esse avivamento começou, como eu disse, no encontro de jovens na Capela Moriá. E graças a Deus, o pastor não era daqueles que tinha receio de dar uma oportunidade aos jovens de compartilharem o que havia no coração, e ao reconhecer que Deus estava fazendo algo, dar suporte a eles. Tantos ministros hoje controlam tanto que, como a minha avó dizia, tinha que haver um ato governamental para deixar Deus passar pela porta. Mas na Capela Moriá, naquela época, começo dos anos 1900, o pastor disse sim para Evan Roberts, e o avivamento começou. Quando os testemunhos começaram, as estradas começaram a ficar lotadas, porque ouviram sobre uma promessa, que Deus visitaria a nação do país de Gales? E quando começou a brilhar, a acontecer, vários grupos de jovens e velhos vieram, e aquilo foi virando um culto, e era assim que as reuniões de avivamento aconteciam. Eram conduzidas assim, e Evan Roberts, na verdade, não queria ser uma estrela. Ele disse sobre si mesmo, eu quero ser uma janela através da qual você olha para ver Deus. Não olhe para mim, mas através de mim ou para quem eu estou apontando. Então, uma de suas grandes características que ajudaram o início do avivamento e que também se tornaram um ponto fraco do avivamento, era que ele não queria ser a estrela daquilo, mas era necessário um líder para aquilo. Então, há uma grande caminhada que deve haver entre não querer ser uma estrela, mas ainda assim assumir a posição que Deus te deu. Evan Roberts entendeu isso no início, e começou a se acostumar a ser o catalisador daquele grande fluir do espírito. Se você chegasse naquele culto, ele poderia pregar ou não pregar. Normalmente, sentava ao lado da plataforma, ou ficava do lado do gabinete do pastor, no espaço que tinha ao lado do auditório, e a multidão chegava. Às vezes, ficavam do lado de fora do templo, na calçada, abriam as janelas da capela para que as pessoas de fora pudessem ouvir. Eles vinham e se sentavam em silêncio, e havia alguns sussurros, alguns choros, algum ruído de pessoas orando, e eles não ficavam sempre esperando o Evan aparecer, embora ele estivesse sempre na sala. Mas as pessoas vinham já prontas para elas mesmas falarem com Deus. E algumas vezes havia um choro, um clamor muito alto, e outras vezes, pessoas se levantavam e começavam a cantar músicas que conheciam ou que vinham do espírito. Às vezes, levantavam duas ou três e cantavam uma música juntos. Então, havia muita liberdade no avivamento do país de Gales para deixar as pessoas responderem. A unção e a espontaneidade do espírito à medida que aquilo vinha sobre eles e através deles. Se Evan Roberts entrava na sala, como eu disse, ele ficava sentado ao lado. Ele podia se levantar, ir ao púlpito e falar por cerca de cinco, dez minutos. Ele não demorava muito na sua pregação. E ele podia não pregar, só ficar atrás do púlpito, orando ali e desaparecer ali atrás. E às vezes as pessoas sabiam, não, ele está ali atrás, dava para ouvir a voz dele orando. Ele podia estar atrás do púlpito, orando, por uma hora. Daí ele se levantava, saía pelo lado e deixava a multidão. Então, não era o jeito típico americano ou britânico de se comportar na igreja. Era um fluir do espírito. E Evan Roberts estava sendo guiado pelo espírito da melhor forma que sabia. Agora, um dos grandes acontecimentos do avivamento, além de muitas salvações, é que quando você lê e pesquisa sobre o movimento de Deus em Gales, há estatísticas. Durante o tempo do avivamento de Gales, 1902, 1903 e 1904, foi durante esta época, e daí começou a decair, começou a declinar, durante o tempo do seu auge, houve uma diminuição da demanda policial porque a criminalidade abaixou demais. A embriaguez estatisticamente diminuiu porque as pessoas pararam de beber, bebiam do novo vinho, não do vinho velho. Também a sociedade bíblica registrou que houve um número recorde de vendas de bíblias e vários anos depois que o avivamento terminou, eles ainda estavam atendendo pedidos de encomendas que foram feitos durante o avivamento. Então, esses são alguns fatos, mas tem umas coisas que eu gosto muito e que li sobre esse avivamento. Eu amo a história dos pôneis nas minas de carvão. Quando o avivamento explodiu, fortemente em Gales, o país de Gales tinha muitas minas de carvão por todo o país. Os mineradores de carvão pararam de xingar. Sabe, quando você não é nascido de novo, você fala todo tipo de coisa, muitos palavrões. E os pôneis não sabem a diferença entre palavrões e palavras boas. Tudo que sabem é essa palavra quer dizer vá e essa pare. E quando os mineradores foram salvos, os jornais disseram, agora os mineradores religiosos pararam de xingar. E os pôneis ficaram confusos porque os mineradores talvez dissessem droga para eles irem ou diziam outra coisa para eles pararem. Então, os pequenos pôneis ficaram bem confusos e as companhias de mineração tiveram que comprar toda uma manada de pôneis e treiná-los de novo para trazerem o carvão e levarem o carrinho de volta. Para mim, sabe, isso é emocionante saber que o avivamento afetou os pôneis e eles não sabiam o que fazer porque os mineradores pararam de xingar. Outra coisa que eu achei muito intrigante sobre o avivamento de Gales foi que durante o período, como todo ano, toda nação tem, sabe, temos eventos esportivos. Na América, World Series de Baseball, Super Bowl de futebol. Na América chamamos de soccer, mas na Europa chamam de futebol. Então, no país de Gales, durante a época do avivamento, eles tiveram um tradicional campeonato de futebol da nação. Podemos ver em 1901 quem venceu o campeonato, quem venceu o torneio. E quando você chega no ano do avivamento, no lugar onde deveria vir o nome do time vencedor, está escrito avivamento. Não houve torneio porque todo mundo estava indo à igreja, tendo uma experiência espiritual. Então, na América, é como dizer que nós não tivemos o Super Bowl porque todo mundo foi para a igreja, estavam mais interessados em Deus, no estado da sua alma, do que no Super Bowl. Isto seria um grande evento. Outro grande feito do avivamento de Gales foi que o horário de funcionamento do comércio mudou. Quando ninguém está comprando, por que deixar a loja aberta? Quando ninguém está indo ao restaurante, por que deixá-lo aberto? O expediente do comércio durante o tempo do avivamento em Gales mudou, porque os comerciantes logo concluíram que ninguém estava comprando, vendendo, fazendo negócio. Então, eles iam para casa, se arrumavam, iam para a igreja, ficavam lá até meia-noite, duas, três da manhã e depois voltavam. Imagine você, na América, ou em Londres, ou em Berlim, de repente, o mover de Deus vem e o expediente da nação inteira muda para acomodar as pessoas querendo ir para a igreja, querendo estar com Deus e querendo ser movidas pelo mover do Espírito em suas próprias almas. Foi isso que aconteceu em Gales? Essas são algumas histórias, só para te mostrar o impacto. Os jovens estavam envolvidos, crianças, velhos envolvidos. Sabemos que mais de 100 pregadores foram usados por Deus por todo o país de Gales naquela época, então não foi apenas ao redor da pessoa de Evan Roberts, embora ele fosse o líder, foi quem Deus escolheu para ser o catalisador, mas havia pelo menos 100 pessoas, 100 ministros, sendo usados por todo o país de Gales. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a única gravação de áudio de Evan Roberts. É um pedaço raro da história da igreja, eu me alegro por ter encontrado. Estava quase perdido pelo desgaste do tempo, mas foi reconstruído, consertamos, e daqui a pouco eu vou te mostrar o avivalista de Gales falando na época do avivamento. E eu também quero falar sobre a tragédia desse grande avivamento. Esse avivamento só durou alguns anos e declinou. O que aconteceu com o avivalista? Por que declinou? O que aprendemos disso? Eu vou te contar. Toda vez que as pessoas falam de Evan Roberts, do avivamento do país de Gales, elas falam da parte boa, do que deu certo, e eu gosto de falar disso também. Mas para trazer a história completa, é preciso falar do resto dela. Por isso que às vezes as pessoas não entendem porquê, avivamentos podem terminar de forma estranha, não investigamos esta parte. Logo que eu li sobre Evan Roberts, eu disse, uau, um homem de vinte e poucos anos que abalou uma nação, enormes multidões, pessoas sendo salvas, expedientes sendo alterados, venda de bíblias aumentando, policiais demitidos porque a criminalidade baixou, não houve torneio de futebol porque o avivamento aconteceu e o coração das pessoas estava em Deus. Isso é fenomenal. Mesmo hoje, quando vamos ao país de Gales, pessoas ainda têm memórias e falam sobre. Mas aí perguntamos, o que aconteceu com Evan Roberts? Por que o avivamento acabou? É disso que eu quero falar agora, porque a maioria de nós não percebe que um movimento de Deus tem princípio, meio e todos terminam. Como ele termina? É importante de entender. É importante uma nova geração entender isso, que a maioria dos avivamentos termina de forma trágica ou triste. Evan Roberts teve oito colapsos nervosos na sua vida. O quarto foi o mais trágico e mais profundo da sua vida no meio do avivamento. Número um, Evan Roberts continuou indo e indo e indo toda noite, toda noite, não sabia como descansar, não sabia como cuidar de si mesmo no meio do mover de Deus. É por isso que muitos pregadores, muitos grandes evangelistas morrem antes do seu tempo, morrem tragicamente doentes, morrem e se pararmos para pensar que estão tão perto de Deus e Deus os usa para curar os doentes, por que morrem doentes? Ou por que essas coisas ruins acontecem? Uma noite, Evan Roberts estava pregando e no final do encontro ele colapsou e havia uma mulher na multidão que era uma notável ministra da Inglaterra chamada Jesse Penn Lewis. Jesse Penn Lewis escreveu bons livros, mas eu devo dizer que nessa época da vida dela, ele estava debaixo de alguns tipos de questionamentos entre os irmãos porque começou a pregar algumas coisas de forma extrema. Qualquer verdade levada ao extremo é um erro, então pegue qualquer verdade bíblica e vá longe demais e ela se torna um erro. Ela e Evan Roberts naquela época meio que se juntaram porque ele estava pregando sobre sofrimento e ela estava passando por um sofrimento extremo, ela veio ouvir a pregação dele e estava no encontro quando ele colapsou. Ela meio que assumiu o controle da situação, colocou-o numa maca e o pôs num trem com ela e o levou do país de Gales para a Inglaterra e colocou-o na sua casa de hóspedes, nos fundos da sua grande propriedade. O marido dela seria o que chamaríamos de prefeito da cidade na nossa estrutura política, então ela chamou os médicos e eles começaram a examiná-lo e disseram, ele está exausto e ele não deve pregar nunca mais se não morrerá porque o corpo dele está sob forte pressão por causa de todo esse movimento e pregações desse mover de Deus. E então ela começou a dizer, apenas fique aqui nesta casa, descanse e relaxe. Enquanto ele estava num estado de exaustão devido ao colapso nervoso, ela começou a contar a ele coisas erradas sobre a Bíblia. Ela tinha raiva de tudo o que Deus estava fazendo? Pessoas sendo curadas, os dons do Espírito fluindo. Por exemplo, alguns jornais diziam que Evan Roberts era um telepata, o que significa na linguagem de hoje que ele sabia coisas das pessoas, apontava para elas na multidão, dizia coisas delas, as encorajava a se alinhar com Deus e os jornais diziam que ele era um telepata, mas isso é um dom do Espírito? Não dá para ter raiva dos jornais, eles não sabiam o que era, não usavam o vocabulário que nós usamos, mas era assim que era. Então, dons do Espírito fluindo, oração em línguas, libertações, curas, tudo isso acontecendo e, é claro, como em todo avivamento, há coisas acontecendo que são carnais e demoníacas. Não dá para impedir que aconteçam, você corrige, remove e continua. Ela começou a dizer a ele que a culpa era dele por permitir isso e começou a convencê-lo que muitas dessas coisas eram do diabo. Evan Roberts nunca mais voltou para Gales até Jesse P. Lewis morrer. Ela o tirou de onde Deus o colocou. O assento de autoridade dele era no país de Gales, não era na Escócia, ou na Inglaterra, nem na Irlanda, era no país de Gales, no país galês. E quando ela o removeu de onde Deus o colocou, o número 1, talvez tenha parecido certo no momento, mas o motivo, a motivação dela estava errada. Ela queria surfar na popularidade dele e provar que ela estava certa. E além disso, eu acredito que o espírito de Jezabel estava operando em certo nível. Ela começou a dizer, isso é do diabo, você não pode fazer isso, pare. Quando a família dele veio vê-lo, ela não permitiu que a família visse Evan Roberts? Quando o pastor e os irmãos espirituais de Evan Roberts vieram visitá-lo, não puderam vê-lo também? Então eu me pergunto aqui, por que será que ninguém tomou as rédeas, ninguém forçou a situação e levou aquele jovem de volta para sua família, de volta à sua igreja local? Ela não permitia, ela o cercava, ela o removeu, isolou ele e passou a alimentá-lo com tudo o que era errado? Eu já aprendi, depois de ler e estudar esses pregadores, se você está com problema, precisa ir para casa, volte para sua família, volte para sua igreja local, não importa se é numa floresta, não importa se é longe de onde você está, quando você está ferido, quando está quebrado, cansado, doente, você precisa de pessoas que te entendam espiritualmente, emocionalmente, socialmente e fisicamente, alguém que te alinhe. Muitos pregadores sobreviveriam a tragédias se estivessem em casa, com a sua família, em casa, com a sua igreja local. Essas pessoas fazem parte da proteção de Deus, da cobertura de Deus e parte da bênção de Deus em sua vida? Dê valor a isto. Se você está com problemas hoje, vá para casa, volte para a sua família, volte para a sua família espiritual e permita que os seus conselhos, encorajamento, advertências, sejam parte do que vai te alinhar e curar a sua alma, fortalecer seu espírito, para que o zelo volte à sua vida. Se pessoas como Jimmy e Tommy Baker, do PTL, tivessem ido para casa durante a crise e buscado alguém, em vez de ir para outra pessoa de fora, a crise do PTL não aconteceria? Então lembre de Evan Roberts, do escândalo do PTL, quando tiver problema, quando estiver exausto com problemas, vá para casa, para sua família biológica e sua família espiritual. Ele não voltou para Gales até Jesse Penn Lewis morrer? Daí ele volta e nunca mais prega. O avivamento de Gales só durou por no máximo três anos, alguns meses a mais. Ele morre em 1951. A última frase no seu diário é Não sei por que eu nasci. Evan Roberts morreu, foi enterrado em 1951, e os seus últimos pensamentos foram Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Qual foi o meu propósito? Aquele espírito de Jezabel o removeu do seu lugar de autoridade, do seu lugar de unção, e o convenceu a perder a vida inteira. E ao perder a vida, ele perde o seu chamado, e ele morre sem saber por que nasceu. Eu não quero que isso aconteça com você, nem com ninguém que você conhece. Aprenda com os erros do avivamento galês. Faça o certo. Eu peço que você adquira meu livro. Eu quero que você leia com mais detalhes o que aconteceu, porque eu não consigo falar de tudo aqui. Mas há muitos de vocês que Deus chamou, e você está ouvindo uma mentira. É hora de voltar para onde você deve estar. Eu quero orar por você agora. Eu quero pedir a Deus que te visite aí onde você está. e liberte você das cadeias, das falsas palavras, falsas profecias e do controle errado sobre a sua vida, para que você tenha força o suficiente, para retornar ao lugar onde você recebeu seu chamado, para pessoas que te amam, que oram por você e falam palavras certas à tua mente e coração. Eu oro para que você tenha força para isto, e que retorne ao seu posto. Eu oro por você, em nome de Jesus. Eu oro por você, em nome de Jesus. O avivamento é uma comunidade saturada por Deus. Duncan Campbell Em 1904, Evan Roberts pediu a Deus por 100 mil almas. Em seis semanas, todo o país de Gales estava afogueado por Deus. Pessoas chorando nas ruas às três da manhã, à medida que o Espírito de Deus as tocava. Durante o avivamento galês, estabelecimentos de álcool e jogo fecharam, e teatros foram fechados devido à baixa procura. Jogos de futebol não tinham nem jogadores nem torcedores nas arquibancadas. Negócios fechavam mais cedo. Barreiras doutrinárias vieram ao chão, à medida que cristãos de todas as denominações adoravam juntos. A sociedade bíblica não conseguiu atender tantos pedidos por bíblias. Pelos túneis escuros das minas ecoavam sons de oração e hinos. A criminalidade caiu. A força policial reportou que havia pouco a fazer se não supervisionar a ida e vinda das pessoas para a capela durante os encontros de oração. Os encontros do avivamento de Gales não tinham corais ou cerimônias especiais. Sem ofertas, sem inários, sem comitês, sem líderes de adoração, sem propaganda paga. Uma sociedade inteira foi transformada pelo poder de Deus. Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo. Salmo 85, 6 Salmo 85, 7 A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Inscreva-se no canal.